O que está acontecendo naquele mundo distante, somada na Terra, Senhor? Ele está em guerra. E essa guerra atinge nosso planeta também. Mas, como aconteceu isso? Há muito tempo atrás, surgiu uma ameaça que apalou a segurança de todos os mundos do universo. Essa ameaça surgiu no céu, a gloriosa capital do universo. Um lugar incomum para se começar uma guerra. Na cidade celestial, os anjos se dirigem ao seu príncipe regente, conhecido por nós como Emmanuel, Deus conosco. Mas entre eles, como Miguel, aquele que é como Deus. Que a paz esteja com você, Lúcifer. Meu príncipe, os mundos dos doze domínios confirmaram a sua aliança e lealdade ao governo do céu. Excelente. Liberdade vale mais que a glória de mil mundos. Seres livres podem escolher amar por si próprios. Esse caminho, ainda que mais arriscado, vale o esforço pela felicidade eterna do universo. Lúcifer e Gabriel, vocês se tornaram mais habilidosos e capazes do que poderiam imaginar. Juntos se fizeram servos leais e valorosos. Eu lhe disse que aquilo não era normal. Lúcifer, você não esqueceu essa história? Eu nunca vou esquecer o dia em que eu conheci o meu melhor amigo. Sejam bem-vindos, agentes do céu. Saudações, senhores de Telassar. Em acordo com as leis universais de livre-arbítrio, seu planeta sediará o concílio dos mundos do terceiro domínio. Estamos grandemente honrados. Foi um prazer, anjo Lúcifer. Sua presença sempre é admirável. Obrigado, meu amigo. Mas eu apenas reflito aquele a quem eu sigo. Que a paz seja contigo, Avner. Com você também. Pois sem dúvida, não há ninguém no céu como você. Nosso príncipe está em concílio com o Altíssimo. Eu acho que houve alguma coisa sobre a criação de um novo mundo. Eu sempre fui o primeiro entre os anjos. Por que não fui chamado? Meu fundo está entre vocês. No entanto, ele esteve comigo desde as eras eternas. Ele está comigo nos meus concílios e me auxiliará na criação de um novo mundo e da raça humana. Ele possui toda a autoridade como regente de meu reino. Por isso, todos os anjos o adoram. Não há ninguém no céu como ele. Que a paz seja contigo, Avner. Com você também. Pois sem dúvida, não há ninguém no céu como você. Próximo ao trono de Deus, ouvi coisas que vão além do conhecimento dos anjos. Em uma próxima ocasião, eu lhes poderia expor essas coisas com mais detalhes. Honre-nos com seu brilho e sabedoria por mais tempo. Esse brilho me foi dado desde a criação. Fui ungido por Deus para ser o primeiro a revelar os seus propósitos ao universo. Pois não há ninguém como eu no céu. Por causa de seu orgulho, ele passou a dar preferência a si mesmo em vez de Deus. Com o tempo, começou a disseminar entre os anjos sua insatisfação. Aos poucos, os anjos perceberam que havia algo de errado no céu. Lúcio, está me ouvindo? Capitão Gabriel, Lúcio não está aqui agora. Obrigado, Maraquel. Mas onde será que ele está? Olha só, alguns anjos estão dizendo que o governo do céu precisa de uma reforma. Pelo bem dos interesses celestiais. Interesses celestiais? Vocês acham que os anjos são leais ao governo atual, por amor ou por medo? Somos seres livres, superiores. Não precisamos de uma lei rigorosa para nos reger. Eu sabia que o senhor viria. Sempre estive aqui. Eu sei o que se passa aqui, Lúcifer. Dessas trevas estão se aproximando do universo. E as únicas pessoas que podem afastá-las somos você e eu. Agora você não consegue ver as consequências de suas ações na felicidade dos anjos que você ama, na de bilhões de outros seres, na sua e na minha. Essa não é a minha intenção. A lei de Deus é a maior expressão de seu caráter e é baseada em amor. Todos têm liberdade de escolher, pois eu quero que cada um escolha me amar como eu os amo. Cada um como se fosse único. Você era perfeito e não havia ninguém como você no céu. Repudio, orgulho e inveja mantidas no seu coração. Não, não se afaste mais de mim. Estamos a ponto de restaurar a ordem no céu e metade dos anjos ainda não se uniu a nós. O rebelde e os que se aliaram a ele vão aos outros anjos argumentando que o governo de Deus tinha falhado. Os anjos que não acreditavam neles foram chamados de escravos. Lúcifer pretendia ser como Deus e assentar-se em seu trono. Muitos anjos foram enganados, mas os anjos leais a Deus operaram intensamente para desfazer os enganos, falando sobre o amor e a justiça de Deus, salvando assim muitos anjos. O orgulho de Lúcifer o obscureceu. Agora ele espalha suas trevas pelo céu e um terço dos anjos foram enganados. Eu empenhei todos os meus esforços para salvá-lo, mas ele se colocou além da redenção. Lúcifer deve ser imediatamente destituído de suas conções. Todo o universo está ameaçado. O plano de nosso pátrio deve começar antes que mais seres se percam. Por isso, Emmanuel será o escolhido para eliminar as chamas da rebelião. Não posso destruí-lo. Daria minha vida por ele se isso o salvasse. Porém, expulsá-lo agora colocaria os mundos em perigo, além de seu vazio ser sentido no céu. Ele já selou seu destino. Todavia, há muitos anjos com ele que ainda podem ser salvos. Ele não aceitará ser expulsos em guerra. Por isso, nessa batalha, cada anjo terá a oportunidade de escolher de uma vez que um lado está. Não pode ser verdade. Estamos contigo! Tu é verdade, Lúcifer? Esse nome não significa mais nada para mim. Estou restaurando a liberdade dos seres celestiais. Você está quebrando nosso juramento ao Código dos Cobridores, ao qual você jurou defender com sua vida. Nós sempre fomos amigos, Gabriel. Agora eu preciso de você. Veja quantos anjos estão comigo. Estão a ponto de reformar o universo e levar os anjos a um nível superior. Mas sempre houve paz e perfeita harmonia por todos os domínios do céu. Até você começar a espalhar descontentamento. O fato de o Altíssimo ter honrado seu filho não diminui nossa liberdade. Verdade! Eu não posso mais tolerar isso. E você também não deveria. Bem, se você não é meu aliado, então... Eu não sei quem é você. Se vir meu amigo Lúcifer, diga que não consigo mais encontrá-lo. Minha revolta é legítima aos interesses celestiais. Iniciou-se após um líder ser colocado sobre nós como executivo de uma lei que aniquila nossa liberdade. Como a lei aniquila sua liberdade, e desde a eternidade meu filho esteve em meus concílios, sendo um comigo. Por conta de sua revolta e legítima, você se tornou indigno de estar no céu. Estes estão comigo! Irá expulsá-los também e deixar tal vazio no céu? Então, acusamos diante desta corte ao Altíssimo por não ter sido honesto conosco. Estamos preparados para resistir pelo poder da força contra a força. O que é isso? 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 O que é isso?